Fala aí gente, beleza? Hoje eu vou contar aqui quatro histórias sobre os Ramones Do jeito que eles gostavam 1, 2, 3, 4, história número 1 Todo mundo sabe que os Ramones eram totalmente desajustados, né? Delinquentes E o Joey Ramone era um dos mais esquisitos da banda Ele tinha verdadeiros problemas de saúde e também sociais, de relacionamento Na adolescência ele não tinha lá muito sucesso com as garotas Sabe onde ele foi arrumar namoradas? No manicômio É verdade, num hospital psiquiátrico Ele mesmo contou numa entrevista pra Rolling Stone em 1979 O Joey Ramone disse As garotas dela eram todas fáceis e divertidas, sabe? Eu meio que me apaixonei por uma delas E toda semana eles levavam ela pra fazer tratamento Eles amarravam a garota a uma cadeira de rodas E subiam com ela bem Mas quando desciam, ela estava um zumbi É isso que acontece quando uma pessoa é lobotomizada Isso pode até parecer uma invenção, uma viagem da cabeça dele, uma mentira, né? Vai saber Porém, aquele livro clássico do punk rock Please Kill Me Foi o baixista G.G. Ramone Que era outro maluco, né? Outro delinquente Comentou a respeito dessa história E ele disse o seguinte Eu soube que o Joey tinha estado em um hospital psiquiátrico E eu até achava que ele era um cara esperto Já que a maioria das pessoas não sai de um lugar desse E o Joey sempre tinha essas namoradas do manicômio História sinistra Sinistra demais O outro esquisitão da banda, né? Uma espécie de antagonista do Joey Todo mundo sabe Era o Johnny Ramone, né? O Johnny tinha aquela forma de ser durão, né? Meio sargentão da banda Um cara conservador Aquela coisa toda, né? O fato é que ele também tinha suas manias E embora fosse um cara que levasse tudo muito a sério A banda pra ele era de fato um trabalho Ele não praticava em casa, por exemplo Todo mundo sabe que ele não era um exímio guitarrista Mas no que ele se propunha a fazer Ele era um verdadeiro mestre, né? Ele praticamente criou um estilo de tocar todo próprio E fazia isso muito bem Mas não era muito fã de ficar tocando guitarra em casa Certa vez ao ser perguntado se ele fazia isso, né? Se ele levava a guitarra pra casa pra praticar Ele respondeu Meu amigo, o carpinteiro tem o seu martelo O guitarrista tem o seu instrumento, que é a guitarra O carpinteiro não leva o martelo pra casa A casa é um lugar de relaxar Portanto eu não levo a guitarra pra casa Eu deixo a guitarra no trabalho Isso é muito louco, né? Muito diferente da maior parte dos guitarristas Que ama estar com o seu instrumento Tem coleções de instrumentos em casa Aquela coisa toda Tá sempre tocando, praticando, né? E ele agia da mesma forma Inclusive com relação às suas namoradas Certa vez, também perguntado Por que ele não levava as namoradas pros shows Ele deu a mesma resposta O carpinteiro não leva... Ele deu o mesmo tipo de resposta Ele disse, um carpinteiro não leva a sua mulher para o trabalho Eu não levo minhas namoradas para o trabalho Ela pode até me encontrar em um show ou outro Mas é o meu trabalho Eu vou para o trabalho e depois vou pra casa Bizarro pra um rockstar, né? Mas todo mundo sabe que tem a história De que ele pegou a namorada do Joey Acabou casando com ela, inclusive, né? Ele roubou a namorada do Joey Isso rendeu música Talvez por isso ele não gostasse muito Realmente de levar as namoradas pros shows, né? E como disse, os caras eram verdadeiros delinquentes juvenis, né? O mais louco deles era o baixista Gigi Ramon Que contou numa outra entrevista pra Rolling Stone em 1983 Que ele e o Johnny, quando eram moleques Costumavam jogar televisores nas pessoas de cima do telhado Vê se pode uma coisa dessa Mas de acordo com ele, quem começava era o Johnny Ele disse, nós costumávamos sentar no telhado e cheirar cola Não é à toa que eles escreveram aquela música, né? Na One Smith's Some Glue E aí o Johnny começava a tacar os televisores nas pessoas Eu só jogava fogos de artifício Nós não recebemos boas orientações dos nossos pais E o mais normal deles era o Tommy, né? O batera original da banda Que depois acabou ficando só na produção O Tommy contou que ele e o Johnny já haviam tocado antes Na banda Tangerine Puppet Que eles faziam versões de clássicos do rock dos anos 60 e de blues E aí diz ele que na época Eles foram assistir um show dos Beatles No famoso X-Stadium E que nessa ocasião O Johnny Ramon Que ainda não era Johnny Ramon Era apenas John Levou uma sacola de pedras E ficou tacando pedra nos Beatles O show inteiro Por sorte ninguém saiu machucado Porque diz que cada pedra tinha o tamanho de uma bola de beise Bom E é isso meus caros Algumas histórias pitorescas sobre essa banda sensacional Que foi os Ramones Eu tive a sorte de vê-los ao vivo E talvez tenha sido o show mais fantástico da minha vida Em breve eu volto com mais pérolas Sobre a história dos Ramones e do rock'n'roll Valeu? Fechou? R-A-M-O-A-D-E-A R-A-M-O-A-D-E-A Show, bom